E aí pessoal, beleza? Galera, fazendo um teste aqui no Call of Duty para Android, né? Então galera, eu tô meio atrasado com o vídeo, eu baixei o vídeo ontem de manhã, não tive tempo de fazer um vídeo, tô com a reforma aqui na minha casa, ok? Isso já dura mais de semana, e agora que eu tô podendo testar o jogo, vou já pela primeira vez, ok? Então galera, depois quando eu terminar a reforma na minha casa, talvez daqui a dois ou três dias, eu vou testar no meu TV Box e tentar ligar um controle, beleza? Então quem quiser acompanhar o canal, quem não foi inscrito aí, se inscreva, marca o sininho, deixa o like para que o YouTube mande notificação para vocês, ok? Baixar um pouquinho aqui o volume Eu tô usando o meu celular Samsung Note 3, ok galera? Não é no TV Box Eu tinha aberto o jogo, sem gravar, né? Então eu cheguei nessa parte aqui, e simplesmente eu cancelei para eu poder iniciar para vocês verem do começo, mas eu não tinha jogado ainda, só testei até aqui Então vamos lá Aumentar um pouco o volume Recarrega a arma Até agora tudo ok A mira aqui, ó Configurações Aí, isso aqui é o tutorial completo, né? Olha lá o cenário que tem no Call of Duty Black Ops 2 Configurar, configurar o que? Bom, vou colocar no simplificado, que eu não sei jogar, né? Primeira vez, vamos ver o que que dá Como é que pode ser avançado se eu nunca joguei Uma pena não sei em português É, legal, hein? Muito louco, o jogo ficou legal Bom, isso aqui foi o tutorial, galera Eu percebi alguns pequenos lags aqui no meu celular, né? Meu celular já é antigo, é um Samsung Note 3 Mas eu também estou gravando a tela dele, né? Se não fosse gravando a tela, eu sei que ia funcionar bem melhor Existe vários celulares aí, galera Que até roda o PUBG, mas Não roda esse jogo Ele é meio pesado Não está compatível com vários celulares mais simples Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Não pensem aí que eu abandonei o canal, galera Mas eu até vou mostrar um vídeo Um pouco sobre o que foi feito na minha casa Para você ver Foi muito trabalho Já está com uma semana e três dias Que eu estou morando na minha garagem Porque era uma parte que já estava pronta, entendeu? Já estava com o piso novo e tudo mais O resto estava precisando de uma reforma Então depois eu faço um vídeo aí Mostrando para vocês que Galera, eu estou com as mãos aqui cheias de calo Eu trabalhei muito ajudando os pedreiros esses dias Não era só eu ajudando, né? Mas eu também não podia ficar só parado, né? Eu sem costume de trabalhar no pesado Aí eu estou, galera, todo quebrado Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Deixa um like aí E em breve eu irei testar esse jogo no TV Box, ok? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso?